Gosto de escrever e de repente olho para qualquer coisa, ou como aconteça à frente, ou veja, e fica cá. E depois tento desenvolver. Não sou poeta de escrever aquela poesia lírica, nem de pôr o pessoal a rir e nem coisa, não gosto de escrever seriamente e às verdades e à cultura do povo. Tenho outras que escrevi aqui e quando fiz esse encontro ali no Monte Alentejano, que o de Crespo me ajudou também muito, fiz ali a representação de 42 concelhos do Alentejo, alto e baixo e litoral. E no mesmo dia fiz duas décimas e de Coréia. Foi umas à cidade e foi estas ao Alentejo, que era a Fundação Alentejo de Terra-mãe. E então, Alentejo de Terra-mãe, do que dá a natureza, o teu povo ainda tem na cultura uma riqueza. Desde muito pequenino que eu conheço a minha terra e sei bem o que ela encerra pelas vias do destino. Fiz no campo o meu ensino, lidei com pastores e cães, do forno comia aos pães, que a minha mãe lá cozia, de trigo produzias a Lentejo de Terra-mãe. Estás ficando abandonado, nosso povo tem pobreza, mas podes ter a certeza que és por mim sempre estimado. Se fores bem administrado, tu és uma fortaleza e a economia portuguesa, tira-te dividendos, já não ficas só vivendo do que dá a natureza. Há charreca embravecida, ainda volta nos chacais, mas na volta os trigais, na planície resquida. Cada vez há menos vida, por ninguém te querer o bem. Há abandono e desdém, na vasta campina ardente, mas o calor eternamente o teu povo ainda tem. Procurem-te viver com o melhor do sentimento, sem saber se no momento consigo o meu reviver. Nos momentos de lazer e vou passear e com tristeza, vejo os campos sem beleza, que tinham antigamente, mas tens valor evidente na cultura, uma riqueza.